Eeeeeee! Abriu a porta! Casinha! Uma casinha! Vamos dormir? Vamos, Mimi! Vamos! Aqui! Naná! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A minha filhotinha vai nascer, a outra filhotinha vai chegar hoje. Isso, Nazaré. Quem vai ser mãe, Nazaré? Cadê a barriga, mulher? Ah! Ah! Aquela ingrata vai parir por mim. Não é nada disso. Olha aqui, Nazaré. Você vai entrar aí pra sequestrar a filha que a Isabel vai ter. E depois nós vamos pedir uma grana preta pra devolver a criança. É isso. É só isso que você vai fazer. E sem violência, hein? Não se esqueça que essa menina que vai nascer é minha netinha. Para com essa piração que vai parir, que vai parir, que vai parir o quê? Você vai acabar sendo presa. A grana tá aí na bolsa? Tá. Então você vai entrar lá, procurar a sua X9 e pagar a ela o que você combinou. E vai cumprir o seu plano direitinho que tá muito bem bolado, entendeu? Eu vou ficar aqui fora, te esperando, de butumca, hein? Esperando você sair. Agora vai.